Paz e Deus irmãos, vamos cantar aqui o hino 3,2 Eu me escondo em ti Eu me escondo em ti, Senhor Eu me escondo em ti, Senhor eterno Em ti me abrigo, ó meu Salvador Sinto em mim o teu amor superno Vivo, seguro, és meu defensor Eu a ti a proteção celeste Quando estou cercado pelo mal Pois tu, Jesus, és meu amado Mestre Cuidas de mim com um zelo divinal Quando aqui estou a tribular Quando está sem paz meu coração Clamo a ti, meu Redentor amado De ti espero a libertação